Nós aprovamos o aumento do efetivo da polícia militar de 40 mil para 65 mil policiais militares. Aumentamos em quase 100% o salário do policial militar, do policial civil. O fizemos, porque uma questão é essencial, a vida nas cidades, a vida nos bairros, nas ruas, nas comunidades. É ter paz, é ter condição de ter fraternidade, de se gerar emprego e desenvolvimento. Eu estudei, quando saí do Colégio Pedro II, um hino aqui no Colégio Batista, onde fiz na turma IME do curso Impacto, com bolsa de 100%, tendo saído como um dos melhores alunos do Colégio Pedro II. Então, tive a oportunidade de estudar aqui no ano de 1973. E a violência estava muito longe de ser o nível de violência que se alcançou. E eu me lembro da pujança, do orgulho das famílias tijucanas. Famílias que frequentavam a Praça Sãs Penas. Isso há quase quatro décadas atrás. A violência vem degradando a vida, vem desvalorizando os imóveis, veio afastando as pessoas, veio praticamente arruinando a vida em comunidade. O governador Sérgio Cabral resolveu sem promessa, sem aquele tipo de promessa que cai no vazio, de dizer que vai se resolver a questão da segurança em seis meses. Desenvolveu um critério que eu pude, com meus colegas na Alerja, apoiar, que foi não permitir nenhum tipo de interferência na área de segurança, mudando completamente o padrão. E o governador Sérgio Cabral vem avançando muito na política de segurança. Por isso eu, que ao ter estudado aqui há 37 anos no Colégio Batista, conhecendo o orgulho do tijucano, das famílias tijucanas, a paz que reinava e a prosperidade que reinava aqui na Tijuca. O simbologismo da Praça Sãs Penas, do Tijuca Tênis, verificando a decadência que houve em função da violência. Aprovei, no outro dia, o governador Sérgio Cabral, essa semana, no sábado, me agradecia. Olha, Pissane, eu quero te agradecer muito por você ter aprovado o aumento do efetivo da Polícia Militar de 40 mil homens para 65 mil homens. Porque nós vamos levar as UPPs, as unidades de Polícia Pacificadora, a cada recanto do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.